Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Só ia começar esse vídeo amanhã, mas decidi começar hoje. Hoje é sexta-feira e eu vou gravar um vlog no meu final de semana pra vocês, porque está previsto pra amanhã, estava previsto pra amanhã, o resultado do concurso que eu tô participando do estilista Eduardo Amarante. Só que ele acabou de postar no stories dele que ele tá pensando em antecipar pra hoje anunciar duas ganhadoras, porque são 26, uma de cada estado, então ele tá pensando em falar duas hoje e as demais amanhã aí, não sei, né? Vai que... Então vou começar o vlog do final de semana na sexta-noite pra vocês. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da K. Gente, não quero criar muita expectativa sobre o concurso, mas já tô criando. Já tô nervosa. E o que tiver que ser, será. Amém. Gente, eu tô super nervosa. Meu Deus, eu nem sei o que vai acontecer, se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Mas eu fiquei nervosa depois que eu vi os stories, eu tô tremendo. Minha mão tá suando muito, eu tô muito nervosa. Ai, Jesus. Eu não sei, eu tô sentindo uma coisa muito estranha, não sei explicar. Ai, meu Deus do céu. Gente, só pra atualizar o vlog, são quase meia-noite, é 11h20, na verdade. E ele soltou três estados, mas não é o estado de São Paulo. Foi Rondônia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, acho que foi alguma coisa assim. Então, provavelmente só amanhã. Se bem que ele falou que ia soltar dois, já soltou três, né? Não sei, daqui a pouco já é meia-noite. Ai, sei lá, sei que eu vou tomar banho, tô morrendo de dor de cabeça. E tentar dormir, né? Oi, gente. Já acordei, estamos no dia seguinte, sábado. Estou, e ainda não saiu o resultado do concurso. E hoje é dia de fazer faxina aqui em casa. Mas quem disse que eu vou conseguir? Não vou, não vou conseguir me concentrar, ficar sem meu celular. Quero ficar ligadinha no celular o dia inteiro. Então, eu vou só arrumar a casa mesmo, normal. Qualquer coisa ou eu faço à noite, ou amanhã. À noite, não. Amanhã, se der, se não, faço durante a semana. Não tá muito suja a casa também, não. Só vou arrumar mesmo, dar uma organizada aqui. E quero ficar hoje com a minha blusa, que tá escrito que eu quero ser embaixadora da Amarante. Pra quem não viu a foto lá no Instagram, eu fiz uma blusinha escrita. É um sonho muito grande. E é isso. Não quero criar muita expectativa, mas quero seguir confiante. Gente, já arrumei a casa. E já me arrumei também. Tô aqui com a minha blusinha que eu falei pra vocês. E ele liberou mais duas, gente. Minas Gerais e Goiás. Tô muito nervosa. Ah, socorro. Gente, nada ainda. Eu comecei a passar mal de verdade. Eu não tinha tomado café. Eu comi pra não passar mal. Só que agora eu tô com muita vontade de vomitar de nervoso. Minha barriga tá muito estranha. Tá, tipo, uma dor com frio na barriga. E eu tô tremendo ainda, né? Toda hora eu fico tremendo, mas agora parece que eu tô tremendo mais. Minha mão está suando. Já saiu Rio, já saiu Minas, já saiu Acre, já saiu um monte de estado e nada de São Paulo ainda. Eu tô muito nervosa. Muito nervosa. Quero saber se eu ganhei pra me comemorar. Senão eu vou ficar chorando e depois vida que segue, né? Ai, gente, tô muito nervosa. Meu Deus, minha mão tá gelada. Gente, atualizando o vlog, eu ganhei. Eu gravei minha reação, mas tava escutando música. Então eu não sei se eu vou conseguir colocar a minha reação no fundo, né? Com as vozes, eu só vou ter que jogar uma musiquinha por cima, não por conta dos direitos autorais. Mas eu ganhei, gente. Já chorei tudo que eu tinha pra ter chorado. Não estou acreditando ainda. Até engasguei, ó. E aí, amor? Não tá acreditando também? Mas sim. Gente, vocês não tem noção. Depois eu explico melhor, mas... Chegou notificação no meu celular. Tava aqui escutando música pra tentar me acalmar, porque eu tava muito nervosa. E aí chegou notificação no meu celular. Eduardo Amarante marcou você uma publicação. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu não conseguia desbloquear o celular e o William na sala, sem saber porque eu tava chorando. Se eu não tinha ganhado, se eu tinha ganhado. E eu também não sabia. Ele me marcou. A possibilidade era gigantesca. Mas eu precisava abrir a publicação pra ver o que ele me marcou. Aí a hora que eu vi minha foto, assim, eu falei... Meu Deus. Eu falei não, né? Eu chorei, chorei. Só sabia chorar. Aí eu peguei o celular pra gravar a minha reação, mas tava com a música, né? Como eu disse pra vocês. Mas, gente, eu tô muito feliz. Vocês não tem noção, não. Embaixadora do Estado de São Paulo, da marca Amarante, do estilista Eduardo Amarante, que veste Juliette, Virgínia, várias pessoas super famosas. A Paula Fernandes também, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Ai, vocês estão noção? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Estou aqui no carro. Em casa eu tava sem condições de falar, porque o vizinho tava com música alta. Mas me arrumei. Vamos sair pra comemorar. Tô aqui esperando o William na frente da farmácia. Vamos só comer um lanchinho pra comemorar. Do jeito que eu gosto, né? Comendo. E aí depois a gente já volta pra casa. Ih, gente. Eu não lembro se eu expliquei no começo do vídeo quem é o Edu e tudo mais. Mas aí, quando chegar em casa, se a música já estiver desligada, eu explico tudo certinho pra vocês, tá? Acho que a gente vai no Mac, não sei. Oi, gente. Voltei para o meu vlog, que saiu um fiasco, né? Porque esse vlog era pra sair do final de semana. E eu não consegui gravar muita coisa do final de semana pra vocês. Por quê? Aqui na casa do fundo, né? A do lado. É meu vizinho do fundo. A casa dele é pra outra rua, só que o fundo da casa dele dá com o fundo da minha casa. E ali, bem no fundo da casa dele, tem uma área de piscina. E aí eles ficaram lá o tempo todo. Com o som extremamente alto. E aí dá pra escutar aqui em casa. Assim, não tava muito alto dentro de casa. Mas se pegar qualquer trechinho de música no meu vídeo, eu falando, né? Não consigo tirar a música no fundo. O YouTube dá direitos autorais. E aí eu não consigo monetizar o vídeo. Enfim, pode prejudicar meu canal. Então, por esse motivo que eu não consegui gravar muitas coisas no final de semana. Gravei o que deu. Mas acabou sendo um vídeo mais do concurso mesmo, né? Na expectativa, a minha reação. E agora eu vim finalizar explicando um pouquinho pra vocês melhor sobre o que foi o concurso. O que vai acontecer agora, daqui pra frente. O que eu sei até o momento, porque eles ainda não entraram em contato com a gente. Terminou de liberar o nome das meninas hoje. E acredito que amanhã, segunda-feira, né? Hoje, por ser domingo. Acredito que segunda, terça, não sei. Eles devam entrar em contato pra explicar certinho. Mas vamos lá. Pra quem não conhece, eu não lembro se eu falei durante o vídeo. Mas pra quem não conhece, Eduardo Amarante é um grande estilista. Ele veste várias famosas. Quem gosta desse mundo de YouTube vai saber quem é a Virgínia. Uma das maiores influenciadoras, blogueiras e youtubers da atualidade. Juliette também usou muitas coisas dele. Marília Mendonça também. Ele vestia a Marília Mendonça. A Mayara Maraíza. Na verdade, acho que é só a Mayara. Não sei dizer. A Thaís, do Big Brother. Enfim, várias famosas usam looks do Eduardo Amarante. E aí ele tem a marca de roupa dele, né? E agora eu sou embaixadora representando o estado de São Paulo. O que é uma embaixadora? Camila, o que você vai fazer? Lá na descrição do concurso, quando eu decidi participar, falava que iríamos ganhar o look do Edu, da Amarante. Teríamos acesso à Casa Amarante e também aos eventos dele, os desfiles que ele faz, essas coisas assim. A gente tem nome na lista pra eu conseguir entrar. Sempre tem famosa. Então, eu fiquei super feliz por isso. Mas o mais importante de tudo é representar a mesma marca, trazer a marca pra que vocês possam conhecer pras pessoas do meu estado, né? Porque como eu sou embaixadora do estado de São Paulo, na verdade, meu canal abrange várias pessoas de vários lugares. Mas eu sou representante do estado de São Paulo, então a minha função é divulgar, enfim, fazer aquelas coisas que eu já faço com outras lojas, outras pessoas aqui da minha cidade, que eu já tenho alguns parceiros por aqui. E eu sempre faço com muita dedicação e com certeza essa grande oportunidade não seria diferente, tá? Então, quando eu tiver informações mais concretas do que vai acontecer, assim, de fato, eu explico pra vocês. Mas, por enquanto, eu sei que a gente vai ganhar, né, um look, vai poder escolher um look e tudo mais. Vai poder ir lá na Casa Amarante gravar conteúdo. Eu tive até algumas ideias. E também nos eventos dele e tudo mais. E tudo que eu fizer, tudo, gente, eu vou gravar pra vocês com certeza. Então, ó, não se esquece, se inscreve aqui no canal pra você não perder. Pra você ficar ligadinho em tudo que vai rolar aqui, tá, gente? Tô muito, muito feliz. Como eu falei no meu Instagram, lá no Insta eu tenho um número de seguidores menor do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu tô com 3.100, quase 3.080 inscritos. Lá eu tenho 1.700 e alguma coisa. Eu tava com 1.600 ontem. Hoje tá com 1.700 e alguma coisa. Ganhei alguns seguidores por conta do concurso, do resultado do concurso, né? E, assim, eu disse lá no meu Insta hoje, eu sou pequena em relação a números. Ainda sou pequena em relação a números, mas de dedicação, gente. Quem me acompanha sabe que eu sou imensa, eu sou imensa. Eu sempre me dedico, não importa se é, sabe, uma oportunidade de alguém, né, uma loja pequena daqui da minha cidade ou a do Edu. Não importa, a minha dedicação sempre vai ser a mesma, porque eu sempre me dedico muito, 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 muito mesmo. E faço com muito amor. Então, fiquem aqui comigo pra acompanhar o que vai rolar, saber as ideias que eu quero colocar em prática, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Nossa, não tenho como agradecer quem me apoiou. Porque eu fiz o filtro, ah, e falando sobre o concurso, eu fiz um vídeo pra participar falando o que era se amar antes. Inclusive, tem um vídeo que eu falei, assim, da tatuagem. Porque se amar antes é uma frase que o Edu usa. E aí eu falei, gente, por enquanto o significado é só esse mesmo. Porque realmente é uma lição que eu aprendi, assim, a maior e mais bonita lição que eu já aprendi. Me amar antes de qualquer coisa. E realmente foi o que eu vivi. E por isso que eu fiz a tatuagem e tudo mais. Mas a frase, quem fala isso se amar antes é o Edu. E ali naquele momento eu estava sonhando com isso. Aí eu não falei, assim, eu só falei que por enquanto o significado era só o que eu estava vivendo mesmo. Mas que poderia ter outro. E o outro significado era esse, gente. Tava até a intenção de falar sobre isso. O outro significado era esse. Que agora toda vez que eu olhar pra minha tatuagem, além de lembrar de me amar antes, Além de lembrar do amor próprio, de tudo que eu vivi, eu vou lembrar desse concurso que eu ganhei. Eu não acredito que eu ganhei. Eu ganhei. Tem muito significado pra mim. Muito mais do agora significado a tatuagem. E sobre o concurso eu fiz o vídeo, né? Pra quem não viu, pode lá no Instagram ver o vídeo que me fez ganhar. Eu fiz uma blusinha, que era a blusa que eu estava ontem, né? Escrito, quero ser embaixadora amarante. E também um filtro que eu pedi pras pessoas usarem no Instagram e me marcar. Eu tive o filtro, assim, um dia antes de dormir. Eu comecei a surtar com isso. Falei, eu preciso aprender a fazer um filtro. Nunca tinha feito na vida. Passei uma manhã inteirinha aqui pra conseguir fazer. Consegui fazer um filtro que ficou simples, assim. Ele só tinha um escrito. Ele não tinha corzinha e tudo mais, como é aqueles filtros do Instagram. Mas consegui. E aí as pessoas usaram... Gente, já tem sete minutos falando. E as pessoas usaram o filtro, me marcaram, marcaram o Edu. Agradeço de coração. Ajudou muito, muito, muito mesmo. E é isso. Foi isso que eu fiz pra chamar a atenção dele, pra conseguir ganhar. E o mais importante de tudo era o tema do concurso, que tinha muito, muito, muito a ver comigo, com o que eu vivi. Então, assim, foi muito especial, gente. E vai ser muito mais, com certeza. Porque é a partir de agora que eu vou começar a viver com o Embaixador Amarante, né? Ter todas as experiências aí. E compartilhar tudo com vocês. Gente, acho que eu já falei muito nesse final de vídeo. Acho que metade do vídeo vai ser o final falando. Mas eu queria que vocês entendessem melhor de como aconteceu, de como vai acontecer o que eu sei até o momento, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nada. Principalmente os conteúdos relacionados à Amarante, tá? Que tá vindo por aí. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti